Se você colocar a Sul-Americana nessa conta, são sete partidas, sem vitória, a sexta no total do Fernando Diniz. E sem jogar bem, mais uma vez, hoje realmente muito prejudicado. A gente tem que fazer sempre essa ressalva pela expulsão, quase que antes de começar o jogo do Rafa Silva. Uma atitude impensada, que não tem justificativa. Isso prejudicou muito a estrutura do time. E a partir daí, a tentativa era de tentar se defender mesmo, de tentar segurar o máximo que pudesse o Furacão. Mas de qualquer maneira, já jogando com o time em reserva, com um jogador a menos desde o início do jogo. O Furacão, com a sua torcida enlouquecida para sair dessa situação e pode sair, inclusive, nessa rodada da zona do rebaixamento. Nesse momento, está saindo da zona do rebaixamento. Você vê a importância da vitória de um time que não ganhava a onze rodadas. A partir dali, para mim, uma sucessão de erros, viu, Pance? O primeiro deles, inacreditável para mim, é o Fernando Diniz falar no vestiário e voltar assim para o segundo tempo, tentando fazer aquela saída de jogo de dentro da área com um jogador a menos, com os caras reserva. Tanto que o segundo gol que você comentou, que foi logo no início da segunda etapa, a gente tem a participação muito ruim do Jonathan Jesus lá, do Jonathan, o zagueiro de 20 anos, que talvez se estivesse ainda no Ceará, a bola veio para ele em situação de aperto, ele tivesse quebrado essa bola para o ataque, desse um bico para fora, desse um bico para onde tivesse virado. Mas não, tem que sair jogando, tem que sair jogando, tem que sair jogando. O que aconteceu? Perdeu a bola, o segundo gol do furacão e, para mim, ali, matou o jogo, né? O que a gente viu também foi uma tentativa do Fernando Diniz de colocar cinco titulares com as substituições no segundo tempo. Quando você me falava o que eu acho que devia fazer, devia poupar os caras, porque esse jogo já estava perdido. Como se mostrou perdido, entrou cinco titulares, já que aconteceu, tomou dois gols. Então, é só um desgaste a mais desnecessário, porque esse jogo já estava perdido. Então, por que ele colocou os caras? Só para justificar que ele tentou. Então, ele estava pensando nele, não estava pensando no Cruzeiro. Então, essa condução toda foi muito ruim. É claro que seria muito difícil reverter um quadro negativo de inferioridade numérica desde o início do jogo, mas você poderia ter um outro comportamento. De qualquer maneira, ficam saltos só negativos. Desgaste, desgaste do treinador e suas ideias com o elenco, desconfiança da torcida, falta de confiança dos jogadores, essa sequência negativa, um montão de coisa ruim que aconteceu, pensando também no jogo de quarta-feira. Dá para reverter? Para mim, dá para reverter muito. Mas dá para reverter muito. Mas aí é preciso ter personalidade dos jogadores também, de se fecharem, independente do treinador. Independente do treinador. Pessoal, é o seguinte, ele pode falar o que ele quiser lá. Vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer, porque se os caras fizerem do jeito que eles sabem e podem fazer, o Cruzeiro pode ganhar do Lanús, sim. Mas com certeza que pode ganhar. Agora, se quiser jogar um jogo, esse jogo aí de ilusão que o treinador está vendendo, aí vai ser mais uma vergonha, viu, Pance? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Uma derrota dessa, da maneira que foi, 3x0, que é um placar um pouco mais elástico, como que é a resposta imediata para a quarta-feira, Ale? Porque todo mundo faz essa pergunta aqui. É, eu acho que vai depender muito dos líderes dessa equipe, né? Os jogadores mais experientes vão ter que chamar essa responsabilidade de conversar com o grupo. Acredito até que o treinador também, né? Não sei, nesse momento, para ser bem sincero com você e com o nosso telespectador ouvinte, qual é a influência que tem o discurso do Diniz hoje para esse elenco? Sinceramente, tenho muitas dúvidas. porque as ideias do Diniz, elas foram colocadas goela abaixo para os jogadores, que até tentam fazer. Hoje a gente viu, de forma até constrangedora, o time tentar sair jogando com um a menos, no segundo tempo, e eles estão vendo que não está dando certo. E eu não sei se, nesse momento, a palavra do Diniz tem muito peso, tem muita força, mas você tem jogadores ali de muita identificação, de muita história no clube, de muita experiência que podem ajudar. Que é o caso do Lucas Romero, que é o caso do Lucas Silva, por exemplo. O Cássio é um jogador que está chegando no Cruzeiro agora, mas é um cara que já viveu muita coisa no futebol. E o futebol tem essa vantagem, né? Que você está a um jogo de sair do inferno para o céu. Então, você imagina um quadro de que o Cruzeiro acerte, enfim, um bom jogo na quarta-feira e saia com a classificação da Argentina, vai para a final da Sul-Americana. Você vai ter um cenário completamente diferente. O time chegou à decisão de uma competição internacional, mesmo com tudo isso que está passando nesse momento, mas chegou a uma decisão de competição internacional com possibilidades de ser campeão, de ganhar a vaga para a Libertadores. E aí, tudo muda, né? O cenário muda completamente. Então, o Cruzeiro e os seus jogadores têm essa possibilidade. Eu sou meio radical, viu, Pance? Se o Pedrinho e o Matos não quiserem consertar essa besteira que eles fizeram, e eu não sei se eles vão querer assinar um erro desse tamanho, né? Porque você mandar embora um treinador depois de seis jogos, não tem nada de profissional, não tem nada de saf, não tem nada de coerência nisso. Principalmente um treinador que todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que precisa de tempo para trabalhar, né? Precisa de tempo para trabalhar. E esse treinador também, ele poderia ter amadurecido um pouquinho e perceber. Falou, olha, tem um montão de coisa aqui que eu posso usar. Não preciso fazer tudo do zero, sabe? Terra arrasada e começar tudo do meu jeito. Mas isso não vai acontecer nunca. Depois do que aconteceu na seleção brasileira, que o cara conseguiu colocar três derrotas seguidas com os melhores jogadores do Brasil, quatro jogos sem vencer, fora da zona de classificação para a próxima Copa e não surtiu efeito na consciência dele, ele não vai ser no Cruzeiro que ele vai mudar, né? Mas se o Pedrinho e o Matos não tiverem esse peito, que eu não sei se eles têm, os jogadores têm que se chamar a responsabilidade. Vamos jogar do nosso jeito aqui, porque do nosso jeito já deu certo em outros momentos. e aí o time tem condição de ganhar a classificação. Conseguiu a classificação para a final? Pansi, é página virada, começa daqui para frente, com a possibilidade de título, com, sabe? Porque se você ganha... Iguala, né? Iguala. Se você ganha sul-americano, qual que é o objetivo do Campeonato Brasileiro hoje? Hoje é tentar libertadores, mas está difícil. Tentar libertadores. Se você ganha sul-americano, você está lá em libertadores. Então você tem um título e a vaga na libertadores. Então você zerou o game. Agora, para isso, alguém vai ter que ter personalidade. Se não é a direção, tem que ser os jogadores.